Com a palavra, doutor William Ozaki, pesquisador do Inep. Bom dia a todos e todas. Agradeço a mesa pelo convite, a figura do Zé Maria, do Jago Petroleiros, nesse momento de resistência fundamental da cidade do Brasil, para a minha satisfação estar aqui com o Gabriel, responsável pela construção de uma loção de empresa empregada que foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, uma fase histórica muito importante. Estar aqui com o Estrela, nosso Santos Dumont do Mar, responsável, sendo para a tarde disso, já se tiver, para a tarde. Para a minha satisfação estar aqui, em primeiro lugar, eu queria reforçar aquilo que foi dito. Antes de mim, a gente precisa ter em mente que, inequivocamente, defender a Petrobras é defender o Brasil. Vindo para cá, em São Paulo, eu estava lendo um relatório de um fundo financeiro que chamava a atenção, chamado FP Partners, para uma projeção de que, entre 2018 e 2022, 60% dos investimentos previstos no Brasil são, ou deveriam ser realizados pela Petrobras. Portanto, se trata de uma instituição, de uma empresa fundamental para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento regional do Brasil. Mais do que isso, a descoberta do pré-sal, ela significou, num certo sentido, a chegada do Brasil à sua maturidade geopolítica. Quando o Brasil se torna um dos dez maiores produtores, um dos dez maiores países com reservas petrolíferas, e a Petrobras se transforma numa das maiores empresas do mundo, nós passamos a conquistar uma grandeza geopolítica que nos colocou no centro de um conjunto de interesses econômicos e estrangeiros, que estão por trás da turbulência política e institucional que o Brasil viveu ao longo dos últimos anos. Desde então, a gente tem passado por espionagens industriais, lobbies antirepublicanos, grampos telefônicos, guerra de informação, sempre com a Petrobras no centro desse processo, exatamente porque as forças liberais e conservadoras sabem que desmontar a Petrobras é a porta de entrada para o desmonte do conjunto da soberania nacional. Ao longo dos últimos anos, nós, lá no INEP, fizemos um estudo tentando mensurar o tamanho e o impacto da Petrobras para esse desenvolvimento econômico brasileiro. Para vocês terem uma ideia, cada vez que a Petrobras investe um bilhão de reais, se gera o equivalente a 1,28 bilhões para o PIB e cerca de 30 mil postos de trabalho. Isso significa dizer, na prática, que a redução dos investimentos da Petrobras de 2015 até hoje pode significar, na prática, a geração de... isso pode desaguar em 19% do desemprego brasileiro. Se a Petrobras tivesse mantido o seu pacote de investimentos, pelo menos 2,5 milhões de postos de trabalho não teriam sido exterminados e eliminados do Brasil e nós não estaríamos na crise econômica profunda que nós vivemos hoje. Ora, quando a gente olha para a maneira como o desmonte está acontecendo de forma acelerada, nesse período recente, chama a atenção como as forças do governo golpista e privatizante tem acelerado o processo de venda do refino, da petroquímica, da logística, do gás, enfim, das mais diferentes frentes de atuação da empresa, como disseram aqueles que me antecederam. E por trás da justificativa e do argumento para esses montes, se encontram interpretações falaciosas, defendidas de maneira ideológica e equivocada pelo atual governo. Em primeiro lugar, parte da atual gestão da Petrobras diz que a privatização é importante porque as empresas estatais são ineficientes. Ora, além disso ser uma mentira, porque todos os ativos que estão sendo vendidos são lucrativos e orientáveis, isso também é uma falácia, exatamente porque a maneira como a privatização está acontecendo está abrindo o mercado brasileiro para a chegada de empresas estatais estrangeiras, da China, da Noruega, de outros países. O segundo argumento por trás, a maneira como as privatizações estão acontecendo é justamente de que as empresas integradas não são mais atendentes da estratégia empresarial do mundo petrolífero. Outra falácia. Se a gente fizer a leitura de todos os relatórios e planos estratégicos das grandes petrolíferas internacionais, a gente vai se dar conta de que todas elas estão fazendo o caminho contrário e organizando pacotes de investimento em refino, em gás, em renováveis e biocombustíveis e, portanto, fazendo o oposto do que a Petrobras e a atual gestão da Petrobras diz que é o que deve ser feito. Em terceiro lugar, um argumento que aparece no debate é o de que a venda da Petrobras vai estimular a construção de um mercado concorrencial no Brasil, no setor. Outra falácia. A abertura, como ela tem sido feita, está abrindo possibilidades para a construção de oligopólios internacionais de empresas estrangeiras em mercados locais do Brasil. Tudo isso temperado com o velho argumento de que a Petrobras teria sido um foco de corrupção. Um argumento também falacioso, anunciado pelas forças mais antirepublicanas e que tem protagonizado um conjunto de misturas entre interesses da iniciativa privada e do poder público que, em última instância, estão desmontando a soberania nacional do país. Ora, não existem, portanto, argumentos econômicos, de estratégia econômica ou de estratégia empresarial para justificar isso que está acontecendo com a Petrobras. E o Nordeste é a porta de entrada para essa desnacionalização e para esse desmonte integral da Petrobras. Eu gosto sempre de lembrar um capítulo histórico, já que o Estrela lembrou que tem um peso simbólico, a Bahia e o Nordeste para a construção da Petrobras, que é um capítulo histórico pouco lembrado. Quando a empresa foi ser desenhada, a primeira minuta do projeto para a construção da Petrobras foi desenhada pela equipe de assessoria econômica do Vargas, com três grandes nordestinos importantes, Inácio Rangel, Jesus Soares Pereira e uma figura fundamental aqui da Bahia, Romualdo Almeida. A primeira minuta do projeto aventou a possibilidade de a Petrobras ser desenhada como uma empresa privada, em primeiro lugar. Sabe por que isso não aconteceu? Porque naquela ocasião o empresariado privado entendia que fazer esse investimento era assumir um risco muito grande para um retorno muito incerto. Ou seja, o investimento privado não apareceu para construir o setor energético e a indústria petrolífera brasileira. Por isso o Estado e a Petrobras precisaram assumir essa tarefa que foi levada adiante de maneira tão exitosa ao longo dessa trajetória histórica. Porque esse argumento da concorrência no mercado petrolífero, da empresa enxuta como uma empresa mais dinâmica, de um mercado aberto para interesses internacionais, é um argumento que vai na contramão da nossa história, porque sempre que nós precisamos de investimento privado, ele não apareceu na história para poder realizar esses pacotes de desbravamento de novas fronteiras tecnológicas e de desenvolvimento econômico. A retirada, portanto, da Petrobras desses setores vai deixar descoberto o setor energético, o setor petrolífero brasileiro, com riscos e instabilidades que são até difíceis de mensurar no curto prazo. E, como disse o Gabriel, o Nordeste é a ponta de lança disso. O desmonte da Petrobras na Bahia, pelos estudos que a gente vem realizando no INEV, pode significar uma perda de cerca de 300 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Isso não é pouca coisa. A Petrobras é o motor responsável pela geração de emprego, de crescimento econômico, de arrecadação fiscal e de inovação tecnológica, além de desenvolvimento regional no país. Se ela for desmontada na Bahia, ela vai abrir espaço para um desmonte nacional sem precedentes, que nem nos anos 90 as forças neoliberais tiveram coragem de fazer. Por isso, a resistência do Nordeste, a resistência da Bahia é mais importante do que nunca. É fundamental que desde aqui a gente comece a conter esse processo de desmonte da Petrobras, porque se ele for levado a cabo aqui, esse tsunami tende a se arrastar para o conjunto do Brasil. E como a Bahia é um Estado com identidade própria, uma personalidade muito forte, um Estado marcado por uma história de insurgências e conjurações, eu como pesquisador do setor, conto muito com os trabalhadores, as trabalhadoras e o conjunto da população do Nordeste para o enfrentamento contra esse ciclo de desmonte do maior patrimônio da soberania nacional brasileira, que é a Petrobras. Então, muito obrigado.